Agora minha gente, olha só essa notícia que vem do litoral de São Paulo, fiquei assustado quando eu ouvi nada ruim que não possa ficar pior. Imagina vocês que sequestradores agora estão fazendo os cativeiros dentro de barcos. Exatamente isso, são os piratas do Pix. E aí eles colocam as pessoas nos barcos, levam até uma certa altura, exigem as transferências com aquela ameaça. Ou você faz ou te joga no mar, te joga no rio. Poxa, William, que coisa terrível, hein, meu amigo? Pois é, e isso tem tido uma frequência que está sendo registrado nos boletins de ocorrência. No último caso, o senhor, de 75 anos, foi sequestrado na cidade de Santos. Os criminosos foram com ele no carro do idoso até Cubatão, entraram no rio em Cubatão com o barco. Parte dos criminosos foi para a casa desse senhor e aí, lá no barco, eles começaram a ameaçar, dizendo que iam jogar ele no mar e ele não tinha o aplicativo. E o senhor, de 75 anos, não tem o aplicativo no celular. Então, os criminosos foram até a casa dele. Lá roubaram joias, dinheiro, tudo que podiam e fizeram a esposa desse idoso refém. Os vizinhos, vendo aquilo, começaram a ligar para a polícia. O senhor chegou até lá, eles colocaram a senhora no carro e fugiram. Houve troca de tiros, os criminosos conseguiram fugir. O senhor só se livrou porque pulou no rio e foi até uma região de mangue nadando. E aí, ele conseguiu ligar para a polícia. Depois de investigações, o homem de 38 anos foi preso no Guarujá. Se a nova moda que tem aí causado muita preocupação na população e nas autoridades que estão trabalhando e investigando para tentar encontrar outros criminosos dessa quadrilha. São os piratas do Pix, Passaia. Olha, muita sorte, muita garra para a polícia para prender todos esses bandidos para não virar moda. Obrigado por enquanto, viu, meu amigo? Obrigado de verdade.